Conta a história de um homem ainda jovem, estava de manhã se arrumando para o seu trabalho, aquela correria da rotina, não é? E toca o telefone, o barulhinho do mensagem de WhatsApp, e ele ali naquela correria olhou para ver a foto de quem estava ali mandando a mensagem, e era a foto da sua mãe. Ele ficou surpreso, porque fazia tempo, fazia meses que ele não falava com a mãe, e aí ele abriu para ver o conteúdo da mensagem que estava ali, e aí estava escrito simplesmente assim, Oi meu filho, seu pai faleceu, o enterro será hoje às 18 horas, fique com Deus. Aquele jovem, chamava José Roberto, ficou por alguns minutos em silêncio, pensando, e ele começou a se questionar como é estranho. Recebi a notícia da morte do meu pai, e não consegui sentir tristeza. É tão estranho isso? Na verdade, a história de vida daquela família não tinha sido uma história de vida muito feliz. Aquele jovem, desde os 18 anos de idade, que ele saiu de casa, juntou suas coisas, teve uma briga com o pai, e daquele dia em diante, ele nunca mais tinha falado com o próprio pai. Carregava mágoas no coração, porque sentia que ao longo da infância, da adolescência, da juventude, o pai dele tinha sido um homem duro, um homem rude, um homem que não manifestava carinho, afeto, que não abraçava. E carregando tudo isso, um dia no estupim de uma briga, então ele decidiu ir embora e nunca mais falar com o pai. Esse jovem, ele conseguiu trabalhar, estudar, ser bem sucedido na vida, casou-se, e na altura do campeonato ele já tinha até um filhinho. Mas, naquele instante, ele decidiu, eu preciso ir lá. Ele era filho único, eu preciso ver minha mãe, eu preciso estar com ela nesse momento. Naquele instante, então, ele se arrumou, pegou o carro e foi em direção da cidadezinha, três horas, mais ou menos, de viagem. E ali, aquela mistura de sentimentos, aquela compaixão pela mãe, mas, ao mesmo tempo, aquela frieza em relação à morte do próprio pai. Quando ele chegou lá, a mãe desconsolada, no velório, ele a abraçou, a consolou. E depois ele se dirigiu, olhando para aquele caixão, o corpo do pai. E mesmo assim, naquele instante, ele não conseguiu sentir nenhum sentimento. Deu-se o velório, o enterro aconteceu, ele ficou até mais algumas horas com a mãe, conversando, até que decidiu que iria voltar à noite, para casa. E quando ele já estava entrando no carro, a mãe correu atrás dele, o segurou e disse, filho, ela tinha um objeto, um envelope nas mãos, disse, leva isso com você, isso aqui é do seu pai, leva e depois você vai entender ele. Ele enfiou aquilo no bolso do paletó e seguiu o seu destino. Chegou em casa, já era tarde da noite, foi tomar banho. Mas, depois do banho, ele viu, lembrou-se daquele envelope jogado em cima da cama e ele, por curiosidade, abriu o envelope. E aí ele se deparou com uma caderneta, uma cadernetinha de capa vermelha, uma caderneta simples e ele abriu aquela caderneta e ali ele reconheceu que era a letra do pai dele. Na verdade, aquela caderneta era quase que um diário do pai, que o pai usava para fazer anotações, anotações pessoais. E ele, então, começou a ler aquelas anotações. E a primeira página daquela caderneta estava escrito assim, Nasceu hoje o José Roberto, quase quatro quilos, meu primeiro filho, é um garotão. Estou orgulhoso de ser o pai daquele que será a minha continuação na terra. José Roberto ficou surpreso, porque nunca tinha sentido assim, um sentimento do pai no sentido do quanto gostava dele. E assim José Roberto foi folheando aquela caderneta e se surpreendendo em um misto de incompreensão, de perplexidade, porque ele foi descobrindo um pai que ele não conhecia. Ele chegou na seguinte página. Hoje, meu filho foi para a escola. Está um homenzinho. Quando eu o vi de uniforme, fiquei emocionado. Desejei-lhe um futuro cheio de sabedoria. A vida dele será diferente da minha. Eu não pude estudar por ter sido obrigado a trabalhar com meu pai. Mas para o meu filho eu desejo o melhor. Não permitirei que a vida o castigue. José Roberto continuou folheando e se emocionando com as palavras que ele via naquela caderneta, conhecendo um homem que até então ele não sabia que existia. Em outra página estava escrito. O Roberto me pediu uma bicicleta. Meu salário não dá. Mas ele merece, porque é estudioso e esforçado. Eu fiz um empréstimo e eu vou pagar fazendo hora extras no serviço. José Roberto se lembrou do dia que ele tinha brigado com o pai, porque queria, porque queria uma bicicleta, porque os colegas dele tinham. Mas ele não entendia os motivos da dificuldade do pai em poder presenteá-lo. E aquele jovem, então, se emocionando com cada texto, ele chegou no dia em que foi à briga. E estava escrito assim. É duro para um pai castigar um filho. Eu bem sei que ele poderá me odiar por isso, mas, entretanto, eu devo educá-lo para o seu próprio bem. Foi assim que eu aprendi a ser um homem honrado. E esse é o único jeito que eu aprendi de ensiná-lo. José Roberto, 18 anos, se envolveu com más companhias, fazer coisas erradas e um dia foi parar até na delegacia. E nesse dia o pai dele perdeu a cabeça e deu uma surra nele. Foi o dia que o José Roberto juntou suas coisas, saiu de casa e nunca mais falou com o seu pai. Na última página da caderneta estava escrito assim. Deus, o que eu fiz de errado para o meu filho me odiar tanto? Por que eu sou considerado culpado se eu só tentei transformá-lo em um homem de bem? Meu Deus, não permita que a mágoa do meu filho me atormente para sempre. Que um dia ele possa me compreender e perdoar por eu não ter sabido ser o pai que ele merecia ter. Não havia mais anotações. Quando foi no outro dia de manhã, ele pegou o seu carro e voltou para a cidade da sua mãe. Naquele momento ele foi direto para o cemitério e se aproximou do túmulo do seu pai. Ele levou consigo aquela caderneta e começou a reler algum daqueles trechos e ele pegou a última folha da caderneta e assim ele escreveu. Naquele momento ele arrancou a última folha da caderneta e colocou em cima do túmulo do pai e pela primeira vez José Roberto deixou cair uma lágrima de amor pelo próprio pai. Há um ditado que diz que muitas vezes a gente só dá valor depois que perde. José Roberto descobriu um pai através de uma caderneta de capa vermelha que ao longo da vida, com a sua imaturidade, com o seu jeito de ser ele não foi capaz de enxergar. Mas somente depois que esse pai morreu. Um homem rude com o seu jeito de ser, trabalhador, durão mas que tinha um jeito de amar próprio e que aquele filho não soube ler esse amor através de renúncias, através de sacrifícios, de esforços e por isso não soube retribuir este amor. Eu tenho certeza que talvez nesse momento existe um pai que está me ouvindo que talvez você está vendo nessa história um pouquinho de você talvez você com seu jeito de ser, pai que meio durão, turrão de não muito diálogo talvez foi passando uma imagem para o seu filho, para a sua filha que não corresponde àquilo que você é de verdade por dentro mas eu quero te dizer hoje só Deus sabe o que você passou o que você viveu as suas mãos calejadas o que você chorou escondido muitas vezes para o seu filho, para a sua filha se transformarem no que são hoje por isso não se culpe não se condene, não se cobre mas eu quero dizer para você se talvez o tempo, a frieza foi distanciando vocês ainda é tempo ainda é tempo de reconstruir essa história ainda é tempo de reescrever uma página nova talvez em uma caderneta vermelha não deixe que as mágoas que os maus sentimentos continuem deixando vocês longe, afastados magoados um com o outro talvez essa pessoa está esperando esse abraço que não foi dado esse beijo que foi negado esse sorriso que às vezes na falta de tempo nunca foi partilhado não perca tempo ainda há tempo para isso mas eu quero dizer também para você que talvez hoje se sentiu esse José Roberto ferido, magoado talvez você que carrega no seu coração mágoas do seu pai ressentimentos porque talvez você não soube ler na história de vida dele atitudes e gestos de amor porque você esperava de um jeito e ele talvez fez de outro eu quero dizer para você também perdão perdoe se você ainda tem esta pessoa este pai dê o passo não continue carregando isso dentro de você volto a dizer talvez só quando a gente perde a gente aprende a dar valor José Roberto precisou através de escritos silenciosos secretos do pai conhecer quem era aquele homem eu te convido hoje a reler a sua história de vida a sua infância a sua família eu tenho certeza que você vai encontrar ali em pequenas ou em grandes coisas atos de amor de sacrifício de doação eu digo para você não deixe para amanhã o amanhã não nos pertence o que nós temos é o hoje que Deus nos deu para reconstruir a sua história para refazer os seus relacionamentos para tentar de fato buscar ser aquilo que talvez o seu coração sempre quis mas nunca teve coragem ou nunca teve vontade pense nisso ainda há tempo porque nós estamos vivendo e Deus nos concede o hoje para a gente ser feliz e techniques que nós temos